e aí e aí ele não correi um de hp velho um de hp plant a família quando era pegar 23 tá aí planta e planta e planta legto leg muito leg ao filho da puta apareceu aqui do nada a gente vai entrar em 20 e já tem um cara aqui ó tô vendo calma olha velho além da para jogar os caras são pt-7 Não, tudo culpa do Bruno B que não matou ninguém, velho Tá bora, mano, 4 barra 1, 1 1 pra eles 3 ou 1 ou 4 ou 1, velho Tô todo confuso aqui, é 4 ou 1 Se eu não tivesse no balde a gente podia ter ganho fácil, velho Vamos, Jack, para de estar pagado, velho Ah, cê é louco, mano, ó Meu bem, minha vida de novo, ou meu a minha vida agora? A fênix no B E essa ganha no pé aí, velho Ó, FC, velho, não é arroba-campo essa merda? Eu tô de WP já Uma balinha só Ah, vira, 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 no incêndio da cara, no incêndio da cara Eu vou atuar Eu tô aqui, ó Cadê vocês, mano? Eu tô na toca Ah, ele vai matar o Jack pelo primeiro, velho Que isso, cara, velho Indo pra cá, mano Quero não me matar enquanto eu chego aqui Tá aí, Jack? Tá aqui! Deve saber que ele vinha ali Deve saber que ele vinha ali Deve saber que ele vinha ali Não, troca, onde é que eu tava? Tu tem que saber, velho A gente ganhou essa Ah, nós ganhamos, não tem Se o cara vinha essa essa, ele é o alto Ganhamos Olha só Nossa, ganhamos Mata, mata Mata Mas quem falou, mano? O cara do tiro Ok, vamos lá Gente, vamos lá O cara do tiro 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 Tá, anda, velho Isso, Jack Assim que se anda, velho Anda, mais um Mais Isso, Jack Assim que se anda, velho Fica dizendo que ele vai Pra ele andar, vai Fica dizendo que ele vai Fala pra ele andar, por favor Anda, né Espera, Fanta Tira, cara Vai junto, Fanta Tira um notário Planta, planta, planta Vem junto, vem junto, vem junto, Jack O Jack tá com DHP Todo fudidão ali, mano Desceu, ah, boa Caraca Desce, Phantom Desce junto, mano Tô todo mundo no A Nossa, o Phantom foi B Ah, mano Vai, Phantom Vai, Phantom Não, não Ele sabe, mano Ele sabe, velho O Phantom deixou o carro com DHP Ah, não dá, velho Não tava com DHP Ele não Ah, tava Uep, abre e vote no primeiro Abre e vote no cara que tá de hack 9, 9, 9 Está 9, da nove eaten, caralho Ô Bruno Tu sabe que ele tá no nove manů erinônia E aí ó Aie Tem caí no peinho Vai ficar muito obrigado nossa nossa velho, ficou 7 a 1 acho que não dá acho que não dá pra ficar em 7 acho que não dá pra ficar em 7 é O que é isso? Não falta Olha isso São 10 bots Diz pra ter lá Não sai Não sai Ali tá ele Ele é igual Esse cara, esse é normal Ah tá bom então Não, ele é normal Esse O 5 por cima da O 5 por cima é normal Não, ele não vai quitar Não vai quitar Não vai quitar Não canta Já era Já era Não vai quitar Não vai quitar Não vai quitar Nossa que bala Tautar Eu fiquei fazendo o pre-fire Ele botou a cara Fatei todos os rounds assim Eu fico cuidando aqui Olha eu brincando com o filho aqui Cara vai cota Deixa eu pegar a faca Deixa eu pegar a faca Puxei pro TRV Pega não Não brinca mano Vai pode ir pra mim Dá susto bota a cara e tira Boa Nice shot Eu já fui levadecer na hora que ele tá vindo ali Dá susto Ok, let's go Pensei que essa tinha a 1 Uma só tinha a 1 Não tinha a 1 Não tinha a 1 Entendi Eita que que porra o cara tava fazendo Ele é o cara tá rushando tipo se matando tá ligado E tentando pegar freg se conseguir entende Um de HP aqui Oh mesmo a mesma tática Desce a e planta ganhemos Tá pega Tem um no altar mano Tem alguma alma boa mata Plantou o A ganhemos Eu vou desmocar no B Matou o hack pronto acabou Peguei na corrida aqui rato Acabou velho Olha a Neide Tá aqui em cima no som Duan Em cima no som Não more sai Duan Não zoa que eu mori entrando na faca Tá aqui em cima no som Duan Eita O atacar é o Tar É o Tar É o Tar Ele nem sabe jogar Calma velho Mas é muito trouxa velho E o cara vai me cagar com a veste Para mano Quem tava na minha cama viu que eu dei bala no cara Mas ele não morreu Eu aceitou velho Não zoa Error 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 Por que tu não recebe o hack na cara? Claro Error 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 Não, não, não adianta. Tem que matar o All e deu. Bruno, tem bomba, tira dentro da Akita e mata o Nilba. Pega, mano. Acho que ele tá no altar. Pega. Tem bomba, tira, que o cara tá ali. Que isso, velho? Esse cara tava com vida cheia, mano. Descabeçurno. Voltou e deu um clico no mapa. Você deu um clico no mapa. Entrei já. Aqui, aqui, aqui. Fota, encosta. Vai, vai, vai. Avança, então. Avança, vem. Faz o meu B, minha vida agora certo. Deixa eu pegar minha vida. Vai, pode. Fanta. Calma. Vai, Fanta. Vai, Fanta. Não, não, não. Tá bom. A energeta da tua mãe. E aí